O programa tinha a impressão que vocês eram tipo... Sabe aquela pessoa que vai pro rolê e não bebe e ela observa tudo? Vocês eram um casal que tava ali com todo mundo se matando E vocês só paz e amor, dando risada e não sei o que Não tinha umas tretas que dava vontade de entrar assim? Então... Você entrou em uma, Zinha? Entrei em uma pra proteger meu marido Ah, pera... Que firma que eu tô... E continuo a mesma Acabou o reality, fomos pro hotel, não quis conversa É o único casal, assim que... Foi com o Felipe... É... Foi o casal que causou no hotel, né? É, então, né? Nessa briga do hotel, você tava onde? A gente tava em outro corredor É... E quando nós escutamos a confusão lá toda Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? E assim, eu falei pra ela, eu falei, amor Eu não vou abrir a porta Porque se eu abrir a porta, a gente automaticamente vai se envolver Querendo ou não, você quer apaziguar, você quer... Mas foram coisas, assim, muito pesadas, cara Entendeu? Pra quem tava no final do reality Não tava nem diretamente no programa Eu achei o negócio... É, no meio que eu apareci Eu lembro que eu acordava, às vezes, nove horas da manhã Era a gente estourando a porta e gritaria E Mirella grita de um lado, a outra grita do outro Eu falei, caralho, é assim que a gente vai acordar mesmo E como é que você faz na hora? Você apazigua, você entra na treta? Eu tinha o microfone, o megafone, eu botava mais fogo Eu falei, é isso aí, quebra a porta, porra! Pra cima, porra! Queima, que engaralho, é isso aí, tem que brigar mesmo Mas na hora que eu ia pra mim, eu só entrava no quarto Mas assim, ó, de treze casais, tirando a gente, doze Foi o único casal que não deu muito certo Mas assim, felicidade pro casal, tá tudo certo Vocês são amigos do casal que ninguém gosta lá, do Bruno? Com a gente, né? É, com a gente, assim, o Bruno é uma pessoa muito bacana Me ajudou Me ajudou também, é o doutor lá Que nem teve um dia lá, que teve uma festa lá E sem querer eu bati a mão no copo, caiu no meu pé Ele foi o primeiro a dar um atendimento ali E eu também Precisa de socorro Na prova do balde ali, que tinha que ficar Falta de ar, minha esposa Aí fechou meus bronquios, tal A produção do programa me ajudou E ele também, veio com uma bombinha Pra me ajudar, um querido E a Débora é doidinha, né, gente? E o que a gente fala, né, Lucas? É que nem lá, é muito dinâmico, cara Então, não sei como que a pessoa tem tempo De ficar brigando com a outra Você já tem a atenção das provas E a aposta que você faz que não dá certo Você fala, mano, preciso recuperar A saudade aqui fora, a preocupação É muita coisa, é muita coisa que vai deixando você Aí, porra, a negra ainda quer brigar Você fala, caramba Não, e outra, é um programa de casal Tem que passar o quê? Afinidade, né, meu? Mas isso que é muito louco também Vocês foram muito bem também Porque vocês entraram muito afinados Muito alinhados ali Mas tem casal que não entra tão de boa Que você vê, os quebra-pau E é, as pessoas não brigam com mais ninguém do programa Mas só o casal já brigando entre si Já dá Já dá aquela confusão toda na sua cabeça, né? Fala, oi, mas é um programa de casal E nenhum momento você se estressar, assim? Tipo, um com o outro, de... Não, é, é Só na prova que eu desisti Na prova que ela desistiu Que veio o bicho na minha cabeça Ela chegou, pô, nós estamos lá depois da prova que desistiu Ela falou, se você ficar desse jeito, eu quero ir embora Eu falei Você tá brava comigo? Eu falei, não, tô brava Aí eu falava, não, você tá brava sim Não é assim que você tá falando Você tá com um olhar diferente Você tá com a fala diferente Eu falei pra ela assim Antes de entrar, eu falei assim Amor, vamos fazer o seguinte A gente sabe das provas Vamos no nosso limite Se não deu, tá tudo certo Vamos embora e continua Entendeu? Não vou ficar gritando com você Querendo fazer coisas que... Mas aí a perninha dele ficava assim, ó Não, eu não tô não Não sei o que Pra você tá assim Tô bravo não, tô bravo, mano Mas era pra gente ter ganhado Existe o... Não tô bravo não, mas tô assim Por que que você parou? Eu falei, se for pra gente brigar Eu desisto, quero ir embora Porque nas entrevistas que a gente passou tudo Eu falei É a única coisa Já me falaram que muita gente que participa de reality aí Fica separando Pelo amor de Deus Fica separando